Olá, eu sou a coordenadora Fabiola e estou aqui para conversar com vocês sobre os cuidados com a pele de seus filhos. Até os seis meses, o uso do protetor não é recomendado, devido à maior absorção da pele do bebê. Então, a saída é não deixar seu filho diretamente ao sol, protegendo-o com roupas e bonés, já que mesmo debaixo de guarda-sóis e das árvores, nós recebemos a radiação do sol. A partir dos seis meses, a criança já pode usar filtro solar, com fator de proteção mínimo de 30. Leve em consideração o tom da pele. Quanto mais clara, maior deve ser o índice de proteção. Lembre-se de passar o produto 20 minutos antes da exposição ao sol, sempre deixando a criança sem roupa e aplicando de maneira uniforme em todo o corpo. Não esqueça das dobrinhas, da nuca, das orelhas e do peito do pé, hein? Vale a pena aplicar duas camadas para garantir a proteção. Reaplique o protetor a cada duas horas e após banho de mar e piscina. Mas os cuidados não param por aí. É preciso evitar o sol entre as 10 horas e 16 horas. Ah, e não podemos esquecer que em dias muito quentes, porém nublados, o cuidado também deve existir. Isso porque boa parte do chamado mormaço queima tanto quanto um dia ensolarado. Essas são as minhas dicas para evitar queimaduras e aproveitar muito essas férias. Desejo a todos dias cheios de sol e muito, muito protetor solar. Até mais! Legenda por Sônia Ruberti